Oi Traders, bem-vindos a mais um vídeo do treinamento de Análise Técnica e Básica aqui do Cerda e Trader. Você já aprendeu o que é Kendo, o que é Onda, topos e fundos e hoje nós vamos aprender sobre tempos gráficos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual tempo gráfico utilizar e hoje nós vamos aqui esclarecer algumas coisas para que fique bem claro para você também que está começando agora e tem essa dúvida, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bom, eu sou o Renan Silva do Cerda e Trader e antes de começar o conteúdo, eu peço aqui para você apoiar esse tipo de trabalho, essas informações, esses estudos que estamos passando para vocês, é só se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo e também deixar o seu like caso esse conteúdo aqui ajude você, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o tempo gráfico. Aqui, né, é um curso, como eu disse antes, que a gente mostra diretamente no gráfico para não ficar nenhuma dúvida sobre a diferença entre o material que é mostrado em outros cursos e o que é na real. Então, nós mostramos logo na real aqui no gráfico. A plataforma que eu estou utilizando é o Profit. Então, provavelmente, se você não utilizar, você pode encontrar algumas opções diferentes dependendo da plataforma que você vai estar estudando, dependendo da plataforma que você usa. Aqui eu estou no gráfico diário, ou seja, um dia. Aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver do lado esquerdo superior com D, tá bom? Então, gráfico diário. Na sua plataforma, se você utiliza o MetaTrader, provavelmente você tem uma barrinha aqui em cima com as opções do período, né, do tempo que você quer utilizar. Vai aparecer um dia, vai aparecer uma S, que é uma semana, vai aparecer 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, etc. Então, você pode escolher o tempo gráfico que você quer visualizar. Tem diferença em entradas no diário, no 30 minutos, 10 minutos? Se você não sabe, é importante dizer que você vai poder entrar em qualquer tempo gráfico. Entretanto, dependendo do que você escolher, você não vai ver alguns detalhes. Por exemplo, vou colocar um gráfico de 10 minutos. Então, aqui no gráfico de 10 minutos nós temos esses candles. Você pode, sim, utilizar qualquer gráfico para fazer o Day 3. Porém, dependendo do gráfico que você escolher, você não vai conseguir ver alguns detalhes. Às vezes, algumas pessoas preferem realmente não ver. Opera só com gráfico, isso não tem problema. Mas se você quiser ver o que está acontecendo, você pode dividir a sua tela. Você pode colocar dois gráficos, um no 1 minuto, ou um no 5 minutos e outro no 10. Não tem problema nenhum. Então, você pode fazer isso também. E outra coisa também que muda são os indicadores. As oscilações. Por exemplo, se eu colocar aqui no 1 minuto. Olha só. 1 minuto. O que eu vou ver no 1 minuto? Muitos candles pequenos até chegar nesse fundo. Então, você vê mais pavio. O número de candles aumenta. Tá? E você vê mais informações. Isso durante o dia todo. Fique sabendo que cansa. Tá? Olha só a quantidade de candles que você vai ver no dia. Olha quantas informações você vai ver no dia. Tá bom? Ah, isso é um dia só. É muita coisa. Existe gente que opera no 1 minuto? Sim, existe. Tem gente que prefere operar no 1 minuto. Não tem problema nenhum. Vai de pessoa para pessoa. É isso que eu quero deixar neste vídeo aqui. Se eu for por 5 minutos. Olha lá. A quantidade de candles até esse fundo aqui foi bem menor. Ó, obviamente. Tá? E aí, um dia, é isso aqui que você vai ver. Tá bom? 5 minutos. 10 minutos. Vem menos candles, né? E é isso aqui que você vai ver no dia. O que aumenta, à medida que você aumenta o tempo gráfico, é o alvo, né? Os seus stops. Tá bom? Se você fosse comprar depois desse rompimento aqui, depois desse candle aqui, né? Depois dessa pequena reversão aqui, seu stop seria grande, tá? Agora, se nós tivéssemos no 1 minuto, deixa eu ver se seria, não sei se foi exatamente o mesmo ponto, mas você pode ver que se você comprar depois de um candle, o seu stop vai ser menor, porque é só 1 minuto, né? O tempo gráfico de candle. Os 5 minutos seria isso daqui, tá bom? O stop é bem maior. Então, à medida que você aumenta o tempo gráfico, diminui as informações que você vai ler em um dia. Diminui o número de entradas também, se você entra com o fechamento de barras, fechamento de candles, a gente vai ver entradas futuramente. Aumenta o stop, tá bom? Então, se a gente botar aqui no fundo, 30 minutos, tá? Então, seria um stop, eu tô falando que o stop aumenta, porque eu estou considerando um stop técnico, tá? Que é geralmente abaixo de fundos ou acima de todos, tá? Então, se eu compro aqui um stop que tem que ser abaixo de um fundo, vai ser um stop de 1 minuto aqui, tipo, 1 minuto, seria um stop de 210 pontos, tá bom? Deu pra entender? É basicamente isso. Então, só pra finalizar, você pode utilizar qualquer tipográfico, pode fazer day trade, tá? Você pode usar até o semanal, tá bom? Uma semana. Só que você, logicamente, não veria os detalhes do dia, não veria os detalhes do 30 minutos, do 60, do 15, do 10, etc. E seus stop seria muito, muito, muito longo de 12 mil pontos, tá? Mas isso aqui é só pra estudo, tá? Você não vai fazer day trade, olhando. O semanal é surreal fazer isso. A não ser que seja só pra saber o contexto do mercado, saber quando o mercado tá indo, se a cabeça é de baixo, já tá indo, certo, tá bom? Então é isso. Ficando por aqui. Mais uma vez, peço pra você apoiar essa série. Na segunda-feira, teremos novos vídeos. Vamos iniciar aí mais uma semana de conteúdo do curso básico de análise técnica aqui do Serden Trader, tá bom? Então, pessoal, peço pra você deixar o like se você gostou dessas informações. Se inscreva no canal para novas aulas. Na segunda-feira, vamos retomar o curso de análise técnica básica aqui do Serden Trader, tá bom? Então, se inscreve no canal para não perder nada. Deixe um seu like, deixe aí nos comentários também a sua dúvida. E não deixe de me seguir lá no Instagram, vai estar aparecendo aí pra você. Lá tem uns conteúdos grátis também, tá? E a gente faz resumo todos os dias sobre o mercado. Então, não perca. Fica por dentro disso. E vou lá. Um grande abraço pra você. Até mais.